A nossa equipe de reportagens está aqui na Praça Brasil, uma das praças mais movimentadas da cidade de Paranavaí, até por conta de estar localizada ao lado do terminal urbano, então muitas pessoas transitam por aqui, aquelas pessoas que precisam e necessitam utilizar o transporte coletivo no município de Paranavaí. E na tarde de ontem, a Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência de importunação sexual. Uma jovem de 16 anos, ela alega que teria sido importunada por um homem de 25 anos. A nossa equipe conversou com o responsável pela Guarda Municipal, secretário de Patrimônio e Trânsito da cidade de Paranavaí, Jefferson Catelã, que tem mais informações sobre o caso. Um indivíduo de 25 anos, que estava ali próximo ao terminal urbano, ele pegou e importunou sexualmente uma menina, que estava com a sua madrinha. A Guarda Municipal estava fazendo um patrulhamento pelo local, foi abordado pela vítima, que passou as características do autor e a equipe saiu em diligências para verificar e prender o autor do delito. Logo na sequência, a equipe da Guarda Municipal localizou o indivíduo com as características repassadas pela vítima, no cruzamento da rua Antônio Felipe com a rua Souza Naves, e efetuou a prisão do autor e encaminhou para a delegacia para os procedimentos legais cabíveis. O homem foi encaminhado à 8ª Subdivisão Policial da cidade de Paranavaí, e pode ser enquadrado no crime de importunação sexual. Crime eixo, que tem pena de 1 a 5 anos de detenção. Com imagens de Adriano Rodrigues, repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque.